No início da noite, quando a notícia da cassação de Rosinho Garotinho já estava disseminada na cidade, podia-se ouvir até fogos de artifício. Também uma carreata está sendo anunciada. Aviso aos navegantes. Afobado, come cru e quente. Está certo que para os interessados a cassação é uma vitória, mas ainda é muito cedo para comemorações. É certo que a prefeita Rosinha não está correspondendo às expectativas. Está devendo na saúde, na educação, que foram promessas de campanha. Também está a dever uma transparência na prestação das contas públicas. Também concordo que está devendo celeridade ao governo, uma vez que não mais comporta colocar a conta no desgoverno passado. Mas com certeza não temos o que comemorar. Aqui só temos a lamentar. Toda essa instabilidade política só temos a perder. Todos só temos a perder. Vamos em frente.